Em entrevista à CNN, o ministro do Supremo Tribunal Federal STF, Gilmar Mendes, avaliou como muito difícil uma possível reversão da ineligibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro-PL. Vamos aguardar, obviamente, a deliberação do tribunal, mas tudo tende a manter a decisão que já foi tomada pelo TSE Tribunal Superior Eleitoral. Essa tem sido a rotina em casos semelhantes. Afirmou o magistrado em entrevista ao programa CNN Radar Internacional, da CNN Portugal. Bolsonaro e seu companheiro de chapa na eleição de 2022, o general da Reserva Walter Braga Neto, foram condenados pelo TSE em outubro de 2023 por abuso de poder político e econômico durante as cerimônias do Bicentenário da Independência, em 2022. Meses antes, o TSE já havia condenado Bolsonaro em outra ação. Tornando-se inelegível por oito anos, devido ao ataque sem provas ao sistema eleitoral durante uma reunião com embaixadores, em meio à campanha eleitoral. Em maio deste ano, a Corte Eleitoral rejeitou um recurso extraordinário da defesa de Bolsonaro contra sua ineligibilidade pelo caso do Bicentenário da Independência. O mecanismo funciona como uma prévia para o ingresso de uma ação no TSE. Antes, em dezembro, a defesa do ex-presidente, após receber a mesma negativa do TSE, já havia entrado com recurso no Supremo, mas pelo caso da reunião com os embaixadores. A ação tem na Corte a relatoria de Luiz Fux.